E aí galera bom dia bom dia é então já vimos né já vimos a nossa aula de sexta-feira aí suave tranquila na paz né nossa aula bonitinha lá de lentes esféricas a parte analítica e agora a gente vai pular vamos pular para física 3 né vamos falar para física 3 nós já falamos na aula anterior né na parte física 3 de geradores falamos também da associação de geradores né que nós vimos que em série é igual em paralelo que de paralelo é igual em série do resistor aí então quando está em paralelo no resistor é ligações sério no gerador tá em paralelo mas é em série mas a fórmula é usada então aí que a gente viu lá se vê lá no vídeo lá então já vimos geradores agora vamos entender o que que é né o que que são os receptores tá então gerador a gente já viu né a gente tem alternativas de energia e essas energias a gente sabe que a energia lá é transformada né nós temos nós temos outros tipos de energia que são transformados né em energia elétrica para o nosso circuito na e que esse gerador tem uma resistência interna né aquela coisinha toda bonitinha que a gente já viu uma parte gerador e nós temos quem os geradores que vão gerar energia do nosso circuito e agora vamos conhecer quem nada mais justo que os receptores quem são os receptores na uns geram e outros recebem essa energia para ter o seu funcionamento e na então esses receptores que nós vamos ver aqui na nossa matéria né eles dependem dessa energia né que é trazida pelo gerador beleza só que aí a gente vai ter né é nós teremos aqui na verdade né nós teremos aqui algumas modificações na a gente viu lá inicialmente né que a ddp do sistema era a nossa querida fém a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente não é isso então e aí o que que vai acontecer né nós vimos o caso lá também em que a gente desconsideraria a resistência interna então essa a ddp era igual né a nossa fém tranquilo lá agora aqui em receptores irão né acontecer algumas mudanças algumas variações porém as ideias que nós temos geradores elas vão ser mantidas aqui né a gente vai alterar algumas informações né e acrescentar outras então vamos lá primeiro deixa eu tirar minha foto linda aqui eu vou botar aqui embaixo diminui um pouquinho e aí a energia recebida de um gerador a gente já viu ela é convertida totalmente em energia térmica por exemplo pelos resistores a gente já estudou isso na a gente viu que a energia elétrica que vem do gerador ela vai acabar sendo convertida em uma energia térmica elétrica né energia elétrica e no caso os resistores um exemplo disso na a gente tem um ferro de passar a gente tem um ferro de passar a gente também tem o chuveiro elétrico né nós temos a não gerador de energia e aí no chuveiro elétrico a gente tem quem os resistores que são que aquecem aquela água então a a energia elétrica é transformada energia térmica agora no entanto a gente nem determinados dispositivos elétricos a gente vai tomar transformar essa energia elétrica na que a gente recebe lá claro do gerador em uma outra forma de energia que não seja exclusivamente a térmica tá então nesse caso nós vamos ter os receptores receptores elétricos beleza porém sempre ocorre a conversão de parte dessa energia elétrica em energia térmica devido o que ao efeito joule que a gente viu lá tá então a gente vai pegar essa energia né e transformar energia térmica aqui nos receptores a gente vai ter essa transformação né num tipo de energia energia diferente da energia térmica para os receptores e também teremos o que a energia térmica só que em escala menor a beleza porque efeito joule então a gente recebe uma energia não elétrica vai para o gerador transformamos ela e aí nós temos uma energia dissipada que nós já vimos que que é uma energia energia dissipada né a energia que vai se perder parte dessa energia nós transformamos em energia elétrica que vão para os receptores e aí nós temos a energia não elétrica que foi utilizada nos receptores e também teremos energia dissipada tá então nós não temos só energia dissipada no gerador nós também nós também teremos energia dissipada no receptor beleza então por exemplo de receptor é o motor elétrico começou a entender então o motor elétrico converte a maior parte da energia elétrica em energia mecânica essa é a função do motor por exemplo de um carro né a gente tem um gerador que é a nossa bateria a bateria do carro nós temos a bateria essa bateria ela vai fornecer né ela vai fornecer energia para o nosso sistema esse sistema tem um receptor receptor vai ser o que o mecanismo ali do motor do carro e essa energia é convertida em energia mecânica tá alguns tipos de bateria elétrica são recarregáveis como as atuais baterias de telefones na que a gente tem e as baterias de automóveis também ao serem recarregadas a energia elétrica recebida por essa bateria é convertida em forma de energia armazenável geralmente é uma energia química a gente já viu que essas baterias por exemplo pilhas na essa energia ali dentro que ficou armazenadas são resultado de é como é o nome peraí peraí reações químicas e ações químicas beleza então são resultados de reações químicas e aí a gente tem que observar o seguinte que ainda não é possível armazenar grandes quantidades de energia se a gente for ver a gente tem a nossa bateria do carro por exemplo e que ela tem uma durabilidade né ela vai durar um pouco depois tem que trocar outro exemplo a gente tem bateria também né nos brinquedos não é brinquedos a gente tem energia química que vai transformar energia elétrica e essa energia elétrica vai ter um receptor que vai transformar energia mecânica então vai fazer o meu carrinho se movimentar podemos perceber que essa né essa pilha essa bateria né esse gerador a gente vai ter ali no caso o que né um prazo de validade tá então a gente não consegue ainda né armazenar grandes quantidades de energia outro exemplo é a bateria nós temos a bateria do celular né que vai gerar energia ali pro nosso 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 aparelho só que a gente vai ter né nós teremos algumas bateria com maior né quantidade de carga maior durabilidade maior capacidade de armazenamento porém mesmo assim não são lá grandes quantidades beleza e aí vamos lá próximo bom então aqui galera é quando a gente tem né esse modelo de receptor a gente vai pensar sempre como o oposto de um gerador na noite vai pensar sempre como oposto de um gerador então ao invés de fornecer corrente elétrica né através do pólo positivo a corrente elétrica será recebida né pelo outro pólo pólo negativo os condutores elétricos do receptor também possui uma determinada resistência elétrica igual a gente tinha na resistência lá a nossa resistência interna dentro do gerador a gente também vai ter um receptor denominada de resistência interna é linha então também ocorre a dissipação de energia elétrica pelo efeito joule aquela de potencial é associada né e dada pelo produto r linha vezes e beleza então ó a queda de potencial entre os terminais do receptor pode ser divididos em duas partes então ó queda de tensão devido à resistência interna e a força contra eletromotriz quem é a força contra eletromotriz hoje a gente tem né o gerador a gente tem a força eletromotriz afém aqui como a gente vai pegar e vai tratar o receptor como o oposto do gerador por isso que a gente chama de força contra eletromotriz tá que indicaremos por é linha ou seja é só um linha para diferenciar um do outro então a força contra eletromotriz é a ddp útil do aparelho então como assim ddp útil do nosso aparelho a gente viu lá na parte de gerador né quando nós vimos geradores nós vimos que nós temos uma parte da energia elétrica que era dissipada era perdida e a outra era a energia que era aproveitada realmente pelo nosso sistema que era quem a ddp tá então lá nós tínhamos a nossa energia útil nós tínhamos energia dissipada nós temos a potência útil ea potência dissipada aqui a mesma coisa parte da energia que a gente vai receber desse gerador parte vamos perder né o receptor vai perder e parte ele vai aproveitar essa parte que ele vai aproveitar é a ddp né do nosso receptor e a parte dissipada né como a gente tem normalmente lá no nosso né no nosso gerador e aí a f 100 correspondente a energia útil de cada unidade que atravessou o resistor então f 100 a gente também vai chamar de eps não só que eps não linha tá a força contra eletromotriz o símbolo utilizado para o receptor né é idêntico ao do gerador então aqui embaixo a gente tem um exemplo ó né a.a.b temos um gerador aqui né e nós temos também o mesmo símbolo é zinho aqui porém o sentido da corrente elétrica 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 é o inverso do símbolo né do sentido da corrente do gerador então aqui eu vou desenhar os dois aqui já tem um desenhado vou desenhar um do lado do outro tá não vai ser aquele desenho mas dá para entender bom então ó vou desenhar aqui e aqui tem um já desenhado né a gente já vai definir a caneta então eu vou botar aqui cara você achar tem é obrigado que eu vou desenhar do lado a.a.b o mesmo desenho a existência interna então é linha e aí a gente tem o seguinte ó ó ó negativo positivo tá então ó percebam que um vai do negativo para lá logo 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 vai ter um outro que vai vir para cá e aí vamos definir ó os dois são é só que um vai ser gerador e o outro no entanto receptor então seguinte o seguinte tá ó a orientação da corrente elétrica no gerador é do pólo negativo para o pólo positivo então do pólo negativo para o pólo positivo então esse aqui é o esse aqui é o nosso gerador é o nosso gerador e esse outro né e o outro no entanto receptor é o sentido oposto a corrente é orientada do pólo positivo para o pólo negativo ou seja aqui ó do pólo positivo para o pólo negativo então esse aqui ó tá esse aqui é o nosso receptor esse aqui né é o nosso gerador então é sempre assim tá porque quando a gente tem um gerador tá gente lembrando vou botar aqui e o gerador positivo negativo a gente viu que esse tipo de corrente ele sai do positivo e vai lá em direção então é o negativo fazendo isso aqui isso é o gerador se a gente tá falando de receptor o receptor a gente já sabe que é o né ao contrário então ó se a gente tem um pólo positivo e negativo peraí e o pólo positivo negativo a gente sabe que no gerador sai do pólo positivo para o pólo negativo né o que a que a gente vai fazer a gente vai botar aqui ó e saindo do negativo indo em direção ao positivo a beleza tranquilo e aí ó o que que isso vai acarretar né de diferente para a gente a diferença de potencial né ddp né do circuito como a gente vai ter a corrente invertida galera lembra da equação do gerador ó e no gerador a gente tinha que o é igual a e menos r e lembra essa era a nossa equação do gerador só que aqui a gente tem a corrente invertida com a gente tem a corrente invertida a formuleta do nosso né da a nossa rapaz no nosso receptor né vai ser isso aqui tô essa é a do receptor a beleza e também como nós tínhamos né anteriormente lá nos geradores e que a gente fazia tangente aqui de alfa né num gráfico tensão corrente a gente fazia tangente que que a gente achava a gente achava a resistência interna do nosso gerador já aqui não aqui nós vamos achar né que a tangente desse ângulo nosso alfa a gente vai achar a resistência interna de quem do receptor beleza tranquilo opa aí sim aí sim eu vi vantagem vão fazer exercícios vão fazer exercícios e aí o seguinte o liquidificador é ligado a uma tomada de tensão 127 então tá ali a tensão dela 127 e aí calma aí que eu preciso definir isso aqui e vamos definir já já vamos botar o 127 que aí a gente daqui a pouco define se isso é o se é o motor de liquidificador puxou da rede uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes então a corrente tá suave 2 amperes e aí 13,5 volts a resistência resistência tá maluco tá maluco tá maluco você pegadinha né a 13,5 ohms a resistência interna do motor então beleza é resina aqui ó para 13,5 e qual o valor da nossa fc então vamos de cara vamos colocar aqui nossa fórmula né o é igual é só linha mais rzinho vezes rzinho linha vezes e só tem um problema aqui ele quer saber quem é a nossa f 100 e aí o seguinte quem é a nossa f 100 né a gente recebeu a ddp né a gente vai receber a nossa ddp e a gente precisa definir primeiro a gente precisa definir onde eu vou colocar o 127 aqui galera o 127 é a ddp porque o liquidificador é ligado a uma tomada de 127 então a ddp né que é fornecida é de 127 e tá épsilon mais quem é rzinho 13,5 e a corrente e a corrente 2 amperes então 127 é igual a épsilon linha mas 13,5 vezes 226 com mais um 27 logo épsilon linha é igual a 100 volts bom então beleza o que que isso quer dizer cara 127 é a a tensão total tá que o liquidificador recebe então ele recebe lá 127 volts só que para girar o motor ele utilizou quanto sem volts e 27 voltou para onde antes foi dissipado tá foi dissipado aonde os condutores os condutores do nem ternos ali do motor então quando a gente tá falando de receptor a gente tá falando disso né você recebe uma ddp né você recebe uma ddp essa parte útil foi o de 100 volts que foi para o funcionamento do motor só que 27 volts os componentes desse motor sugaram tá e aí a gente a gente considera isso como uma ddp que foi o que dissipada a beleza tranquilinho e aí ó circuitos elétricos só que agora nosso circuito elétrico com receptor tá então ó o circuito elétrico da figura aí abaixo é constituído apenas por gerador e um receptor então se vocês repararem deu um aqui ó nós temos um gerador e nós temos o nosso receptor o gerador deverá ter uma fé insuficiente para compensar as perdas de tensão dissipadas nas suas resistências internas tanto do gerador quanto na do nosso receptor então parâmetros do gerador epsilon e r parâmetros do receptor epsilon linha r linha pra né e aí são vagas as equações vistas para o gerador e para o receptor então qual é a ddp do gerador a gente já viu o é igual a épsilon menos r vezes e e o é igual a eps não linha menos r linha vezes e foi e aí ó olha o que que acontece que a gente vai colocar as correntes vão ser iguais e tá fazer aqui mesmo então vou fazer o seguinte ó e r linha vezes e né a ddp vão ser as mesmas sim a gente vai considerar as ddp igual ó iguais é porque ó no circuito a ddp fornecida pelo gerador é a mesma ddp no receptor e a corrente também no circuito então além da corrente né além das correntes serem iguais nós teremos o que os receptores iguais e tá então nós teremos receptores iguais e aí o seguinte como a ddp são iguais eu vou botar aqui ó aqui ó é menos r vezes e é igual a eps não linha menos é mais aqui tá não vai errar isso é mais r linha vezes e beleza então eu vou botar aqui ó e é menos eps não zero eps não linha é igual a r linha vezes e mais r vezes e bom então é menos eps não zero eps não linha e é igual aí que multiplica r linha mais r e beleza então a corrente vai ser isso aqui é menos eps não linha sobre e é eu botar rzinho mais rzinho e então isso aqui é uma forma a gente obter a nossa corrente e tá e aí beleza a gente faz essa relação essa equação fornece ainda a tensão do gerador gerador ou seja a sua fém compensa a perda causada pelas suas resistências internas e então o que que ele fez aqui ó eps não ele botou que é eps e é igual a eps não linha que a eps não do gerador mas rzinho dela mais r linha vezes e beleza e aí caso o circuito tem alguma resistência a equação de pullet tá na forma completa onde r representa a resistência equivalente do sistema leva em conta outra perda né adicional e quando a gente adiciona uma resistência a gente está tendo uma perda de tensão ali e aí é menos eps não linha é igual a r né da resistência interna do gerador r linha da resistência interna do receptor mais essa r essa r tá a gente pode ter se tiver uma uma né só uma a gente vai colocar esse r mas se tiver vários que a gente vai fazer a gente faz a rec e adiciona a resistência interna e né no caso as resistências interna beleza e aí agora vamos aplicar isso aí né vamos aplicar isso aí e ver que não tem nada demais tá não tem nada de complicado nisso vamos aplicar aqui mostrar para vocês como é bem 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 simples então ó primeiro o gerador do circuito né elétrico da figura tem seguintes parâmetros então o épsilon dela volta 44 volts ou a resistência interna dela 1,5 sabemos que esses valores são valores fixos os parâmetros do receptor nesse circuito são épsilon linha 28 e r linha 1,5 fixos também a resistência dos resistores r12 e r23 homens então aqui nesse caso nós teremos o que dois resistores ah tá então a gente já vão primeiro a gente já vai fazer o que vão calcular rec e se repararmos essas né essas quatro resistências que quatro resistências r1 r2 r do gerador e r do gerador e r do receptor né né gerador menos força contra eletromotriz né vai ser igual que a nossa rec né vai ser igual a nossa rec que deu oito vezes a nossa corrente e que a gente quer descobrir e a gente tem a nossa e tem quarenta e quatro e temos essa vinte e oito e e igual a oito e quarenta e quatro vinte e oito trinta e quatorze com dois dezesseis dezesseis oito e e e e igual dois amperes o avanço é só isso é só isso é só isso por exemplo é muito susto é muito susto é muito susto e acabou então a primeira já foi agora vamos e a ddp nos terminais do gerador e e qual é a nossa equação do gerador e e e e e e e isso não tem que falar ddp a ddp o acerta isso aí acerta isso aí e e e e é igual a e menos r e e lembrando e gerador o e menos ri então a gente vai ter ddp ddp é o que a gente quer descobrir quem é o nosso e quarenta e quatro menos a resistência dele né e quem é a resistência dele vamos ver quanto é que deu um vírgula cinco um vírgula cinco vezes a corrente que deu dois logo essa ddp vai ser quarenta e quatro um menos três quarenta e um volts foi foi tranquilo e agora qual é a ddp dos terminais do receptor então u é igual a e linha mais r vezes i e aí quem é essa ddp u é igual a l que a gente viu vinte e oito mais r é um vírgula cinco vezes dois que é a corrente que descobrimos u é igual a vinte e oito mais três que é trinta e um volts ou seja né ou seja quando vocês repararem né vamos reparar o nosso circuito ali né as ddp's as ddp's né do gerador né e do receptor não são iguais perceberam isso ó a ddp né a ddp no nosso gerador não é igual a ddp né no nosso receptor mas por que isso não deveria dar igual isso aí então não vai ser igual galera nesse caso não vamos ter né as ddp's né no caso do gerador e do receptor igual sabe por que porque nós temos resistências adicionais e como nós temos resistências adicionais o que que vai acontecer a gente vai ter perda nessas resistências tá ou seja não vai ser igual ah então quer dizer que se eu não tivesse vantos ali né aquelas resistências o que que aconteceria primeiro a gente teria uma corrente diferente e que essa corrente diferente né essa corrente diferente quando nós aplicarmos ali aplicássemos a ddp no gerador no receptor elas dariam iguais por que só tem elas duas ali trabalhando tá só iriam ter elas duas trabalhando e aí esse r1 r2 acaba sendo o que galera aquela perda que a gente fala aquela parte dissipada dos componentes do circuito foi sussa sussa suave na nave então vambora e potência vamos trabalhar potência também né potência o balanço energético do receptor tanto em termos da energia quanto em termos de potência é representado esquematicamente então ó vamos ver aqui do receptor o que que acontece a gente recebe energia né no receptor parte a gente perde na parte térmica que a gente já viu calor né e parte a energia é fornecida para o circuito então foi fornecida energia útil tá e aí como é que acontece com a potência a mesma coisa a gente recebe a potência recebeu tá lá o receptor recebeu essa potência parte da potência é perdida é dissipada no circuito e a gente vai ter a potência fornecida quem é a potência fornecida é a potência útil que nós vamos realmente utilizar e essa potência dissipada é aquela térmica que a gente já falou beleza tranquilo e aí ó a relação para a potência pode ser obtida lembrando que a potência é dada pelo produto da tensão vezes a corrente não só por isso mas nesse caso a gente usou a tensão vezes a corrente que são os que estão mais próximos aqui da nossa realidade para o que a gente quer multiplicando ambos os membros da equação do receptor pela intensidade da corrente a gente vai ter o que u é igual a u' que é o do receptor vai ser igual a e' mais r' vezes i se a gente multiplicar todo mundo por i u vezes i acaba sendo a potência que foi fornecida total e vezes i é a potência útil que é o que a gente vai utilizar e o r' vezes i vai ser a potência que vai ser dissipada tudo bem então todo mundo está ali a gente tem uma ddp total que foi ali fornecida deixa eu tirar abaixo diminuir um pouquinho aqui a gente tem a potência total ali que foi fornecida parte a gente já viu que vai ser utilizada realmente e outra parte a gente vai fazer o que acaba perdendo calor ali transformando energia térmica ou seja onde o termo a gente tem potência elétrica total fornecida ao receptor ou potência recebida a gente tem o l' vezes i que é a potência útil fornecida para o nosso receptor ali né pelo receptor e r' vezes i a gente tem a potência dissipada né no receptor o rendimento elétrico né de um receptor que a gente já viu o rendimento de um gerador a gente já viu que é o que é a potência útil sobre a potência total só que aqui a gente vai ter a potência útil de um receptor e não de um gerador então o rendimento elétrico do receptor é o consciente né entre a potência elétrica fornecida pelo receptor e a potência recebida totalmente ali pelo nosso receptor agora se não houver resistência interna a gente já sabe que isso aí é um rendimento 1 ou seja 100% é um receptor ideal agora na prática sempre existe uma resistência interna então impossível atingir o rendimento de 100% já falamos bastante sobre isso né já comentamos bastante sobre isso ah mas é ideal esse é ideal é pra vias de cálculo pra melhorar pra gente a gente calcular fica tudo perfeito tudo é maravilha tudo é lindo maravilhoso sabemos que não é bem assim tá ok e aí ah de novo exercício que novidade então vamos lá vamos lá mais um exercício né mais um pra conta vamos que vamos e aí esse é difícil hein esse aqui ó esse aqui não é pra qualquer um não hein vou falar vou falar mesmo isso aqui dá pra qualquer um não então ó a curva característica de um receptor é mostrada na figura né a partir dos dados aqui vamos calcular então eu tenho um DDP 5060 teve uma variação nós temos ali uma corrente de 2 amperes então ó qual é a primeira coisa que a gente tem que perceber né nesse primeiro ponto aqui né nesse primeiro ponto aqui o que a gente repara a corrente ali é quanto galera então ó U é igual a Linha mais R vezes I não é isso é isso não é e aí nesse ponto que a corrente é zero o que que acontece U é igual a Linha e a gente já viu né nós já vimos que esse cara aqui é constante ou seja DDP naquele ponto é de 50 volts então eu acabei descobrindo o meu parceiro né F100 força contra eletromotriz determinei agora ele quer saber qual a resistência do receptor tá qual a resistência do receptor bom primeiro a gente pode fazer isso aqui ó ó o nosso ângulo tangente de teta é igual a 60 menos 50 sobre 2 isso dá 5 mas vamos só tem essa forma não não tá não tem só essa forma a gente pode colocar aqui ó U não é igual a Y' mais R' vezes I não é isso quem é o U ali 60 DDP é 60 qual o nosso Y já descobrimos é 50 mais R' vezes qual a corrente nesse ponto 2 amperes joga pro outro lado 60 menos 50 dá 10 R' vezes 2 é igual a isso R' é igual a 10 por 2 que é 5 ou seja então não temos só uma forma pra resolver aquilo ali claro que isso aqui a gente já faz direto mas tudo bem tem tem outras formas então tá aqui tá aqui organizadinho ó bonitinho aí a DDP entre seus terminais para I3 amperes cara a gente pode fazer isso pela tangente tá a gente pode fazer isso pela tangente tranquilamente porque a gente já sabe que isso é igual né a gente já sabe que isso aqui é igual ou a gente pode muito bem substituir na fórmula como eu fiz U é igual a Y mais R' vezes I U né vai ser igual a 50 mais 5 vezes 3 U é igual a 65 volts tá beleza mano se você falou que né dá pra fazer essa forma aí que você falou tranquilo achei legal interessante muito bonito né eu achei fiquei emocionado realmente mas você falou que dá pra fazer pela tangente e eu não acredito então você pode demonstrar pra mim tá bom eu vou demonstrar vou demonstrar então a gente sabe o seguinte ó eu não sei qual o valor só sei que vai estar mais ou menos aqui ó 3 amperes e aqui vai ter uma DDP então a gente sabe o seguinte ó a tangente de teta tem que ser igual então vai ser V menos 50 sobre quem sobre a corrente que vai ser 3 só que quanto é que a gente achou a tangente de teta anteriormente né não vai ser igual não vai ser 5 então tá aqui ó logo V menos 50 é igual a 3 vezes 5 que é 15 então V é igual a 15 mais 50 e alavante não é que é verdade mesmo beleza então estão aí outras alternativas pra resolver isso aí suave tranquilinho na paz na paz então é isso galera então viram que receptor não tem nada de difícil pegou o gerador sentido da corrente do gerador qual é a do receptor é o contrário é o sentido contrário ah mas a fórmula do gerador é igual a U é igual a Y menos RI cara inverte U é igual a Y' mais RI mas peraí e com relação a potência a gente tinha a potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada e aí continua aqui também continua aqui a gente continua ah mas o rendimento no gerador a gente tinha a potência útil sobre a potência total então no receptor também ah então não é isso tudo que você é não é isso tudo não é tranquilo acredita no pai acredita acredita filho acredita que o papai tá falando pra você ai que mudou acredita gente acredita tranquilo suave então é isso galera tem todos um ótimo final de semana né com uma aulinha dessa maravilhosa de receptores e aguardo vocês na próxima semana valeu não se esqueçam não se esqueçam de se inscrever no canal ative o sininho das notificações para receber aviso sobre o próximo vídeo então deixe não esqueça de deixar o seu like né e o nosso querido Wakanda forever galera fui oi galerinha então se você gostou do nosso vídeo então enche o nosso canal então para o vídeo valeu tchau 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 Obrigado.